Não conseguimos sair com a vitória, mas agora é focar na quinta, que é uma partida muito difícil. Sabemos que estamos com um placar na frente, mas temos que... Sobre a sua volta ao time, você teve um tempo aí fora, né? Você criou de lesão. E como é que foi ali pra voltar a pensar nessa retomada da sua carreira? E a gente sabe o quanto você tá feliz com isso. A gente conversava com o Fábio e ele falava o quanto o Verón tá animado, né? E tá encarando a sua oportunidade como uma chance muito importante da sua retomada no futebol. Com certeza. O Cruzeiro me deu uma oportunidade de poder vir aqui no começo do ano. Tava passando por um monte de dificuldades, principalmente fora de campo, mas dentro de campo também pelos fatos das lesões. E aqui no Cruzeiro foi onde eu tive... É, o Pancerro tá ouvindo o Gabriel Verón, né? Em entrevista o Verón falando sobre esse retorno, né? Essa readaptação, ele que vai ganhando mais minutos aí aos pouquinhos. Hoje foi titular mais uma vez, já havia sido titular também no meio de semana. É o cenário aí...